Salve, salve, rapaziada! Eis aqui a Scarlet Marombeira pra vocês! Eis aqui a Scarlet Musculosa! Eu tava pensando aqui já faz um tempo que eu não digo uma frase aqui pra vocês, né? Alguém lembra qual frase é? Ah, Robloquinho! Eu sei que tem gente que ama essa frase! Já tinha uns dias que eu não tava falando ela aqui no canal, mas eu vou voltar a falar, hein? Finalmente já é segunda-feira e tem vídeo novo aqui no canal, né? Com o quadro que vocês tanto amam na segunda-feira, que é o Observando os Moradores de Brookhaven. Mas antes da gente começar o nosso quadro especial de hoje, vocês já sabem o que tem que ser feito, né? Para um pouquinho, deixa o like no vídeo porque você sabe que isso me ajuda muito. Para um pouquinho também e me segue no Instagram porque também me ajuda muito. E se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, 7 horas da noite. Hoje eu decidi algo muito legal aqui pro vídeo. O que é que eu decidi? Quem é inteligente já se ligou no início do vídeo, né? O que é que eu tô falando? É, gente, hoje eu vou virar marombeira. Eu vou ficar toda musculosa aqui em Brookhaven. Porque eu vou fofocar de uma forma diferente hoje. Hoje eu vou fofocar musculosa. Então vamos pra Brookhaven. Eu já coloquei até um óculos aqui, ó. Pra eu enxergar e fofocar melhor. Uma Hello Kitty na cintura. Novinha, sentir a pressão. E agora vamos pro nosso processo de musculação. Primeiro a gente tem que procurar uma academia, né? Eu vou malhar o ar livre mesmo. Que é melhor, melhor. Vou malhar aqui no meio da rua. É bom que todo mundo me admira aqui, ó. A Scarlet musculosa. Ai, eu não tô conseguindo sair dos 5, gente. Na verdade eu não consegui levantar nenhuma vez, né? Eu vou conseguir levantar uma vez. Eu vou conseguir. Por milagres divinos, eu consegui ficar musculosa. Eis aqui, ó, musculosa. E vamos dar uma observada aqui em Brookhaven. Como é que tá hoje. Olha a emo gótica, vampira e roqueira. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Isso aí é dívida de jogo, hein? Isso aí é dívida de jogo. Que idioma é esse, Brasil? Que idioma é esse? Essa menina tá meio malucinha, viu? Eita, nós! Oi, gente. É gente atirando. É gente falando sozinha. É gente rodando a baiana. É, tem de tudo aqui. Tá louco? Eita, a menina tá brigando com ele porque atirou nela. Toma, 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 toma. Gente, esse menino aqui não bate muito bem na cabeça. Ele não bate. Esse aqui de... De... De blusa roxa. Esse é o tipo de pessoa que eu nunca seria igual, gente. Nunca. Gente, esse menino é louco. Esse menino é louco. Gente, tem alguém no lixo? Ué? Tem alguém no lixo? Gaguejou. Por quê? Porque você não sabe fazer nosso rap. É por isso que agora você pode... Sabe nem rimar. Aqui é Detroit. Não tem feat com Detroit. Olhando feat com ninguém. Que isso, gente? Uma batalha de rima? Gente, uma batalha de rima. Com fita não vou além. Cala a boca, neném. Ele lançou a rima e saiu correndo. Como rima, gente? Fugiu de medo. Olha lá o pessoal brigando, rimando. Me chamou de neném. Não, já cansei de te humilhar. Uou! Não sabe nem falar direito. Olha, meu você não vai além no ninguém. Eu vou ter que rir, gente. Eu sei que é só pra fofocar, mas eu vou ter que rir disso aqui. Tá muito bom. Ah, encontrei o lugar perfeito. Você não é ninguém. Diz que é Detroit, mas minha rima é além. Nenhum dos dois sabe rimar. Sei sim, cara acabada. Vem aqui então, Zach, rimar comigo. Para de passar vergonha. Ai, pronto, gente. Entrei numa treta que não era nem minha, mas eu entrei. Vim aqui fofocar e entrei na treta. E tu não sabe falar. Vai imperfeição. Ele fala e corre, mas não aguenta improvisação. Você fala e corre, não aguenta improvisação. Tá vendo? Eu sei rimar. Eu sei rimar. Esse Zach é muito fraco. Que improvisação, irmão? A improvisação que mandei aqui, você correu que nem um mijão. Batalhar com criança é a mesma coisa que pedir doce. Falar, nem queria mesmo. Zach, respira. Você vai conseguir fazer rima. Ele não sabe rimar. Não consigo com esse nariz. Você rouba meu oxigênio. Zach, eu ia te chamar para batalhar, mas você é tão fraco que nem vai dar. Muito fraco, Zach, gente. Ele não sabe rimar. Depois quem foge é eu. Depois quem foge é eu. Claro que vou fugir. Olha a vergonha que você me deu. Ai, gente. Vou parar. Vamos parar de lacrar por hoje, né? Foi muito bom. Foi muito bom essa parte aqui. Ai, gente. Eu tentei, viu? Tentei só fofocar, né? Mas o lacre falou mais alto que eu. Eu tive que parar um pouco naquela batalha de rima, né? Ai, gente. Esse final ia ser muito bom. Só que o Zach... O Zach não estava rimando nada com nada. Então, não era uma batalha, né? Mas se ele tivesse batalhado comigo, ia ser muito engraçado. Mas ainda assim, foi muito legal observar o dia de hoje. Eu achei que Brookhaven estava meio parado hoje. Na verdade, eu estou achando que Brookhaven está um pouquinho parado. Já tem uns dias, né? O que será que essa galera do Roblox tanto anda fazendo que não estão em Brookhaven? E fica o questionamento aí pra vocês. Vocês ainda jogam o mapa de Brookhaven? Mas é isso, pessoal. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bebam água. E lembrem-se que amanhã tem mais de novo aqui no canal 7 horas. E eu espero vocês aqui amanhã. Um beijo. Amo vocês. E até amanhã. Tchau, 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 tchau.